ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Jovem de 18 anos é preso suspeito de estuprar os quatro irmãos. Ministério Público de Contas pede suspensão do concurso para o cargo de defensor público do Amazonas. A Operação Asta Pública Polícia Civil investiga possíveis fraudes nos leilões de veículos do Detran. O aplicativo deve facilitar o acompanhamento de consultas e exames na rede municipal de saúde. Quem quiser assistir a partida entre Manaus e Rio Branco pode trocar garrafas pet por ingressos. E o peixe está cada vez mais caro. Período de defesa e proximidade da Semana Santa fazem o preço do pescado dobrar nas feiras. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de estuprar os quatro irmãos dele no Nova Cidade, na Zona Leste de Manaus. As vítimas, uma menina de 6 e outros três irmãos de 8, 13 e 16 anos. Segundo a polícia, a mãe sabia da violência praticada dentro de casa. O Conselho Tutelar da Zona Oeste de Manaus descobriu o crime depois que a vítima mais nova, uma menina de 6 anos, contou o caso quando foi visitar a avó materna no último final de semana em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. O Conselho Tutelar do município de Iranduba, visto que a avó materna reside naquele município, e acompanhado por um dos programas lá. E aí que automaticamente acionou o Conselho e o Conselho repassou ao nosso Conselho aqui da Zona Oeste. O jovem de 18 anos foi detido na casa da família, onde aconteciam os abusos no Nova Cidade, Zona Norte da capital. Lá, as vítimas contaram com detalhes como o suspeito convencia os irmãos para praticar os estupros. E os dois menorezinhos, de 8 e 6, até relatam situações do tipo que ele usou a história de que uma cobra iria mexer com ele e que essa cobra iria ejacular um veneno. Da parte da menina, a menina relatou para a avó que ele já pegou nas partes dela. O jovem foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, onde confessou ter abusado dos quatro irmãos desde quando tinha 16 anos. Segundo a polícia, a mãe deles sabia de tudo. A mãe diz tão somente que chegou a corrigir o garoto, bater no menino, mas as outras crianças continuavam sofrendo o abuso. Vamos confirmar que realmente houve o ato libidinoso com resultado laudo de corpos de delito. O jovem alegou à polícia que passou a violentar os irmãos depois de ser abusado sexualmente pelo irmão mais velho, hoje com 19 anos. Como os abusos aconteceram quando o jovem ainda era menor de idade, ele foi indiciado pelo ato infracional de estupro de vulnerável e encaminhado à promotoria do Ministério Público do Amazonas, que vai decidir se ele vai ser internado ou responder pelo crime em liberdade. Eu quero pedir o afastamento, eu estou acompanhando de perto essas oitivas, desde ontem que começamos a ouvir as crianças, o infrator e agora o maior, porque não tem como ele ficar dentro do lar nessa situação. Porque o ato libidinoso em si, eu não acredito que vá cessar, se a polícia, se nós não tomarmos nenhuma providência. E três homens foram presos por se passarem por policiais civis no município de Manacapuru. Com o grupo, foram encontrados materiais de uso restrito da polícia. O repórter Valdir Adriano tem mais detalhes. Três homens foram presos em flagrante pelo crime de extorsão e posse ilegal de material restrito. O trio se passava por policial civil e estava extorquindo um homem no bairro Terra Preta, em Manacapuru, município distante 87 quilômetros de Manaus. A vítima procurou a polícia, que conseguiu localizar os suspeitos em um veículo particular. Com eles, foram apreendidos coletes balísticos, carteiras falsificadas da polícia civil, material da corporação e também joias e dinheiro das vítimas. O caso segue sob investigação da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manacapuru. Eu volto com você ao estúdio. E mais de 2.800 boletins de ocorrências envolvendo crimes contra mulheres foram registrados só este ano aqui em Manaus. A polícia diz que as vítimas estão denunciando mais. Dona Maria das Graças parou no caminho para o trabalho para fazer uns exames na carreta da mulher. Vim fazer uns exames, uma outra vaginal, uma mamografia, mas só consegui o preventivo. A dona Sandra mora nas proximidades da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, na zona centro-sul, que também foi tentar um exame. Está ótimo, está tudo bem organizado. Estou esperando chegar a minha vez, para ser atendida. Qual serviço? Preventivo. Até sexta-feira, a Delegacia vai oferecer atendimentos jurídicos de saúde e beleza para a mulherada. A ação é em homenagem à Semana da Mulher, mas o objetivo aqui é chamar a atenção para os crimes cometidos contra mulheres. Só nos dois primeiros meses deste ano, mais de 2.800 boletins de ocorrências foram registrados aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Apesar do número ser considerado alto, a polícia vê isso como um dado positivo, porque as vítimas estão denunciando mais seus agressores. Positivo, a mulher está se empoderando, está quebrando a cortina do silêncio, arrebentando o ciclo da violência, com a vontade dela de sair disso. Isso é muito importante para nós, é um dado super positivo. Mas ainda há muito a ser feito. Além da escassez de recurso, são poucas as Delegacias Especializadas em Investigar Crimes contra Mulheres no Estado. Aqui no Amazonas a gente não tem Delegacias da Mulher no interior e nem nos maiores municípios do Amazonas. A gente tem aqui em Manaus apenas uma no Parque 10 e um anexo na Cidade de Deus. E isso se reflete no número de feminicídios e de violência contra a mulher. O Amazonas é um dos estados onde mais tem crescido esse número de violência contra a mulher. Qualquer denúncia de crimes contra mulheres pode ser feita 24 horas na sede da Delegacia da Mulher no Parque 10. Ou pelo Disque Denúncia 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A seguir, a operação da Polícia Civil investiga possíveis fraudes nos leilões de veículos do Detran. E um aplicativo deve facilitar o acompanhamento de consultas e exames na rede municipal de saúde. Voltamos já. Legenda Adriana Zanotto